Esse vídeo vai estar filmado um pouquinho fora de ordem, porque a bateria do meu celular morreu. Então, ou eu vou utilizar um pouco da filmagem do meu celular secundário, ou eu vou começar do zero. Bom, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Esse controle de Nintendo veio com o isolante quebrado. Os cabos, de fato, não estão quebrados, mas o isolante está comido. Provavelmente uma cadeira passou em cima dele, ou alguma coisa desse tipo, ou ele simplesmente ressecou e quebrou, e acabou criando esse problema. Isso é algo que eu não quero deixar aqui, porque vai acabar quebrando novamente. Eu poderia passar uma fita por cima disso, mas não é a solução ideal. Então, o que eu decidi fazer é... Primeiramente, eu desoldei uma das pontas da placa. Eu tirei um pouco do isolante aqui da ponta, para eu poder utilizar como substituto, como enxerto, nesse lugar que está quebrado. Com isso, eu praticamente tenho o isolante recolocado no lugar. Por que eu não usei o isolante de um outro cabo? Porque provavelmente o diâmetro não seria o mesmo, tá? Eu provavelmente não ia bater, ia ficar um pouco mais fino ou um pouco mais grosso, e eu não queria isso. Queria que ele ficasse o mais perfeitinho possível. Então, eu decidi usar o próprio isolante do cabo. Vamos verificar se essa bateria ainda está gravando? Tá. Maravilha. Com isso feito, eu desoldei este lado da placa, exatamente para poder colocar um pedaço de termo retrátil, que é este aqui, no cabo. Por cima desse enxerto que eu acabei de fazer. Feito. A emenda está bem aqui no meio. Termo retrátil é um material que, quando você esquenta, ele comprime. Então, quando eu esquentar essa fita, ela vai se agarrar no cabo, tá? E ficar uma emenda não rígida, mas sem folgas, tá? E ela também é interessante porque, ao invés da fita que você vê que foi passada, ela fica bem agarradinha. Ela vai ficar uma boa emenda. Existem outras possibilidades, como usar, por exemplo, a fita de autofusão, tá? Que é uma fita que você estica e aplica. Ela é emborrachada. Ela também dá um acabamento bem melhor que a fita de... Fita isolante, simplesmente. E ela não mela depois de algum tempo esquentando. Tem várias maneiras da gente esquentar isso aqui para que ela aperte. Tem gente que usa o ferro de solda, passando a lateral do ferro de solda nela. Eu não gosto muito dessa solução. A melhor de todas é usando um soprador de ar quente, que eu não tenho a mão no momento. A solução que eu gosto mais de usar é um isqueiro. Como todo bom fumante, eu estou sem o meu a mão no momento. Então, vamos pegar. Isso é um mal de todo fumante. O isqueiro nunca está a mão quando você precisa. Vamos finalizar isso aqui. Estou esquentando o suficiente para ela retrair, mas não derreter, nem nada desse tipo. Óbvio. É claro que você ainda vai ver alguma coisinha. Nunca vai ficar 100% perfeito. Foi feito uma emenda no final das contas. Mas, vai ficar muito melhor do que seria com uma fita isolante. Me parece muito bom. Quem olhar vai saber que foi feito com carinho. Não é uma emenda meia boca. O que resta agora? A gente ressoldar os fios, os terminais, no próprio joystick. Eu não quis confiar nas cores, porque eu sou daltônico. Então, o que eu fiz nas cores que mais me atrapalham, como o laranja, o vermelho e o marrom, nesses casos, foi marcar com caneta os fios, para saber qual é o 1, o 2 e o 3. O branco não é problema. Eu consigo enxergar bem. Então, vai ser uma questão, simplesmente, de esquentar e colocar ele de volta no buraquinho de onde ele saiu. Vai ser branco para dentro. Agora sim. E pronto. Todos no lugar. Vou só melhorar essa solda. Correr um pouco de solda nova nele. Para garantir que está tudo ok. E o controle já está remontado. Ok. No lugar. O cabo passa por aqui. Vem aqui. Dá uma volta. Para aliviar a tensão do próprio cabo. Uma coisa que eu gosto de fazer nesses controles, não é necessário. Mas é útil, às vezes. É. Geralmente, essa é a volta original do cabo. Isso quer dizer que esse cobre já foi dobrado várias vezes nessa posição. Isso quer dizer que aqui também é a área mais suscetível nesse momento. Então, uma coisa interessante de se fazer é jogar o cabo um pouquinho para dentro. Não muito. Só o suficiente para que a curva agora esteja em uma nova posição. Isso vai fazer com que esse controle possivelmente dure mais. Ou esse cabo possivelmente dure mais. Uma vez que o cobre aqui vai começar a ser dobrado em uma posição nova que não está mais baleada. Ou que ainda não está baleada por uso. O cobre, como a maioria dos metais, se você dobrar, desdobrar, dobrar, desdobrar, dobrar, desdobrar, ele quebra. Como ele é feito de vários fiozinhos, ele não é um fio de cobre rígido, ele tem um pouco mais de elasticidade e resistência. Mas, ainda não é algo que pode ser dobrado um milhão de vezes. Ele eventualmente vai quebrar. Fazendo isso, a gente só está escondendo ali a área que possivelmente viria a quebrar em breve. Um pouquinho mais para dentro do controle. Não faz a menor diferença. Nesse controle, principalmente, tem bastante área livre ali dentro para a gente poder fazer isso. E esse joystick provavelmente vai ter uma vida prolongada por causa disso. Bom. Joystick montado. Nossa emenda está feita. Vamos testar e ver se nada parou de funcionar. Vamos ver se essa câmera aqui não está sem bateria. Não. Agora eu fiquei traumatizada. Start está ok. Direita, esquerda, para baixo, para cima, B, A. Start está ok. E o Select eu não tenho como testar nesse momento porque o jogo não permite. Perfeito. Diogo. Maravilha. Bom. Agora, esse joystick está pronto para ir para a cliente. Vamos com acho que... Aqui. Vamos ver se. Obrigado.